Jogador é vetado por departamento médico e não enfrenta o Santos. Ele sentiu lesão na coxa durante partida contra o Flamengo. Bahia tem ausência confirmada para o jogo contra o Santos nesta quarta-feira 17 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, às 19h. O departamento médico do Tricolor vetou o lateral esquerdo que segue tratamento de lesão na coxa no centro de treinamento Ivaristo de Macedo. Não perca nenhum landes do Esporte Clube Bahia. Inscreva-se agora em nosso canal oficial no YouTube e acompanhe tudo sobre o Tricolor baiano, desde bastidores exclusivos até os melhores momentos dos jogos. Não fique de fora dessa torcida apaixonada, clique no botão de inscrição e faça parte da Nação Tricolor. O jogador deixou o campo reclamando de dores ainda no começo do primeiro tempo contra o Flamengo, no último sábado 13, em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Desde a última segunda-feira 15, o atleta segue recuperação no CT. Gostou do conteúdo que acabou de ver? Então dê um like para nos ajudar a saber que estamos no caminho certo. Cada curtida que recebemos nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Além do lateral esquerdo Matheus Bahia, o técnico Renato Paiva também não poderá contar com Tassiano e Vinicius Mingotti, que já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil, sendo a utilização barrada. Pelo regulamento da competição, o que você acha da ausência de Matheus Bahia? Não deixe de deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Juntos podemos alcançar ainda mais pessoas e levar informação e entretenimento para todos. Pensa. Pensa.